Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre privacidade e intimidade no ambiente de trabalho, um tema que tem gerado muitos debates em torno dos limites dos poderes do empregador. Os trabalhadores têm direito à proteção de sua privacidade e intimidade no ambiente de trabalho? Até que ponto o patrão pode vigiar seus empregados? Afinal, com o uso cada vez maior de novas tecnologias, o empregador pode acompanhar praticamente toda a rotina dos funcionários durante o trabalho. Para falar mais sobre este assunto, nós temos aqui no estúdio como convidados o juiz do trabalho doutor Conrad Sara Eva Mota e o advogado trabalhista de Seu Medeiros. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre este tema. Trabalhar diante de câmeras filmadoras já não é novidade em muitas empresas da cidade. Este é um dos meios mais comuns de monitoramento utilizado por empregadores. Através de um equipamento como este, é possível observar por diferentes ângulos e distâncias o que acontece em um ambiente, seja ele aberto ou fechado. O mercado tem avançado nesta área com tecnologias diferenciadas. Existem vários modelos hoje de câmera, câmeras que são voltadas para a instalação em ambientes fechados, internos e ambientes externos, em estacionamento, enfim, proteger um perímetro de uma empresa. Então, todas as câmeras hoje, elas têm uma característica de controle de zoom, de gravação nela própria. Então, assim, realmente vai muito da aplicação, a captura de áudio, a captura da imagem. Então, tem uma solução realmente bem extensa, um portfólio bem extenso, que pode estar sendo entregue de acordo com a demanda específica de cada cliente. Quem atua no ramo revela que a procura por este serviço vem crescendo cada vez mais. Entre os motivos que favorecem o aumento desta demanda, está o desejo de inibir atitudes suspeitas, ou seja, prevenir ocorrências que possam comprometer a segurança do local. A demanda, ela realmente tem crescido, tá? O fato hoje das mídias sociais, das empresas realmente divulgarem tudo, os órgãos públicos divulgarem tudo, horário de funcionamento, como é que se trabalha, o fluxo de trabalho. Então, tudo é colocado de uma forma bem clara para poder trazer segurança para o usuário, para o cliente. E, realmente, por conta disso, acaba fragilizando ainda mais a segurança. Isso é um ponto adicional para que o cliente, para que a empresa, para que o órgão, ele busque ainda mais investir na tecnologia de CFTV. justamente para trazer a segurança que está sendo ainda mais fragilizada, porque nós, como pessoas físicas, nós já botamos muito na nossa vida. Um órgão público ou uma empresa que entra numa mídia, ela também começa a postar, digamos assim, pontos vulneráveis, pontos que permitem um determinado acesso à segurança, e comprometer a segurança dentro desse órgão, desse estabelecimento. Doutor Conrad, este é um tema bastante complexo, né? Isso até por causa da conceituação atual dessa questão da intimidade e privacidade diante dessas novas tecnologias. É verdade. Na verdade, quando você está trabalhando, você não se desprende dos seus direitos da personalidade. E a intimidade e a privacidade são direitos da personalidade. Ali quem está trabalhando é uma pessoa. E essa pessoa possui, intrínseco a si, essas características, esses direitos. Então, encontrar o limite entre o que pode e o que não pode, no que diz respeito a aspectos ligados à personalidade, não é uma tarefa fácil. Normalmente, a gente analisa isso de acordo com o caso concreto. Dependendo da situação concreta, é que você vai estabelecer os limites. Até onde o empregador pode ir? Será que isso estaria interferindo na intimidade do trabalhador? E até que ponto o trabalhador tem determinadas liberdades no ambiente de trabalho? Então, esse ponto é um ponto um pouco nebuloso, é uma linha muito tênue e que você tem que analisar de acordo com o caso concreto. E aí, como é que a gente pode definir o que é privacidade, o que é intimidade? Como é que seria? Olha, como o meu amigo professor Conrad falou, quando você fala em intimidade e privacidade, você está falando de direitos de personalidade. Esses direitos de personalidade são aqueles direitos que fazem referência ao indivíduo em si. Então, são direitos inerentes, eles já nascem, eles já são criados, inclusive antes da vida extrauterina, porque algum desses direitos a criança já tem. Então, por exemplo, como o direito à vida, a criança que está dentro do útero materno, ele já possui esses direitos, mas ele só adquire, ele só vai poder exercer esses direitos depois da vida extrauterina. E quando eu falo em direitos de privacidade e intimidade, eu estou falando em uma monta, uma gama de situações em que o indivíduo, ele tem apenas por respirar, por pensar, por existir. Então, o uso de um celular, de uma correspondência por e-mail, uma ligação, uma mensagem, tudo isso pode fazer parte de um direito de personalidade, fazendo esse link com o que tu falaste sobre tecnologia. Então, hoje a gente fala, o meu perfil do Facebook, ele é ou não é algo privado, algo íntimo? O meu perfil antigo do Orkut, tudo isso, ele pode ou não ser identificado como privacidade ou individualidade a partir do uso que se dá, a partir da forma que se utiliza. E aí eu tenho, dentro do direito, nós temos vários conceitos abstratos. São conceitos em aberto, que a legislação não define, e fica ao cargo dos advogados e do magistrado, até do Ministério Público e Defensoria, que vão lidar com o caso concreto para tentar estabelecer esses parâmetros dentro da nossa jurisprudência. E hoje a gente não tem um padrão claro, um limite específico para isso. Podemos dizer, então, que as novas tecnologias, de alguma forma, dificultaram esses limites? Eu não acho que dificultou, eu acho que alterou. Eu acho que as novas tecnologias estão aí, esses mecanismos de comunicação remoto, a internet, telefone celular, faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa vida. E a nossa intimidade, a nossa vida privada, ela acaba se adaptando a essa nova realidade. Então, não se pode dizer que dificultou, mas que alterou. Hoje em dia nós temos uma abertura maior no que diz respeito à exposição de aspectos mais individuais, mais pessoais ou mais familiares. Muitas vezes essa exposição é algo que a gente opta por fazer. Você, quando carrega, por exemplo, um perfil em uma rede social, ou quando você posta uma foto na internet, você mesmo está colocando a sua intimidade ou a sua vida privada em exposição. Mas também pode acontecer de uma filmagem ou uma foto ser tirada por um terceiro e acabar caindo nas redes sociais. Então, assim, alterou essa realidade de intimidade e de vida privada. Mas eu não acho que dificulta, não. Eu acho que a gente se adapta a isso. Nós vamos nos adaptar. E o empregador, no ambiente de trabalho, também deve se adaptar. E o empregado também. Então, essa realidade, ela... E o juiz também, no processo. A gente, muitas vezes, se depara aí com provas que são obtidas através de redes sociais. Por que não reconhecer a validade dessas provas? A gente não pode ignorar. Eu acho que o maior problema do direito é quando ele fecha os olhos para a realidade. É uma realidade. Então, a gente tem que só trabalhar em cima dela e tentar fazer as adaptações merecidas. Qual seria a melhor forma do empregador conduzir situações relacionadas a essa questão da privacidade, intimidade? Olha, eu sou... Hoje eu advogo muito na área trabalhista e sou especialista em administração de conflitos internos. Então, hoje, o que eu faço muito dentro da empresa é exatamente conversar com o empregador e empregados para lidar com essas situações. Eu acho que a melhor forma de estabelecer parâmetros, de se conversar sobre isso, são treinamentos dentro da empresa. É o empregador verificar qual tipo de situação que ele acha que é o ideal, verificar dentro do corpo de empregados o que é que eles enxergam nisso e, a partir daí, você criar um abalizamento. É algo difícil, porque o diálogo entre empregado e empregador muitas vezes são com objetivos opostos. O empregador quer o máximo de trabalho possível sem qualquer tipo de descanso ou intervalo. Já o empregado tem uma vida fora o trabalho e ele quer poder ter um intervalozinho que ele possa, num horário de café, mandar uma mensagem, responder um Twitter, um WhatsApp. Então, eu acho que a melhor forma de se conduzir isso é treinamento, é conversa, é capacitação, tanto dos funcionários quanto do empregador. E hoje a gente deixa muito fora do foco a pessoa do empregador. Então, por exemplo, você tem um corpo de funcionários que vai trabalhar e que o empregador acha desnecessário ele ficar no WhatsApp, mas o empregador fica. Então, o empregador passa no WhatsApp, responde mensagem e tudo. Ah, mas eu estou trabalhando. E o empregado não? Então, assim, eu acho que a forma de conduzir é fazer com que ambos trabalhem no mesmo sentido, sem criar, por exemplo, parâmetros desproporcionais para ambos. Nós vamos fazer agora uma pausa e em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre privacidade e intimidade no ambiente de trabalho. Doutor Disseu, falando agora de alguns casos, por exemplo, o uso de câmeras no ambiente de trabalho. É legal? Bom, eu gosto muito de reportar a legislação italiana sobre vigilância. Na Itália, você pode fazer segurança do ambiente de trabalho com o uso de câmeras, desde que as câmeras não estejam voltadas diretamente para a forma de trabalho. Então, se você trabalha com computador, a câmera não pode estar focada na sua tela do computador para ver o que você está fazendo. Ela tem que estar voltada a um ambiente de trabalho porque é para a segurança do trabalho. Então, isso é tranquilo. Hoje você tem, por exemplo, escolas em que as crianças, bebezinhos, um ano, um ano e meio, vão ficar num berçário, mas as professoras vão ficar lá com o ambiente completamente filmado para que os pais possam verificar o que está sendo feito. Aí você já não tem mais segurança. Já não é mais segurança em si. É controle da prestação do serviço. É o controle do trabalho. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem uma regulamentação específica para isso. Eu tenho uma forma de ver. Aí eu lhe pergunto, Será que a pessoa que está trabalhando, filmada, ela está trabalhando espontânea, tranquila, ela consegue fazer a sua prestação de serviço relaxada ou ela vai viver tensa? Essa tensão vai provocar naquele trabalhador um estresse. Ela pode vir a resultar, ao passo de algum tempo, ou curto ou longo, ela pode resultar naquele trabalhador uma retirada de paz interna muito grande ao ponto daquele trabalhador desenvolver depressão, desenvolver estresse e qualquer outro tipo de doença religada ao psicológico. Então, assim, eu acho que é algo extremamente complicado. Você falar, eu posso filmar a prestação do serviço. Eu acho que a prestação de serviço para ser filmada é algo que a gente tem que ver com alguma ressalva. E seria interessante o empregador comunicar na hora da contratação? É. Como você... É importante que nós saibamos o seguinte. A imagem, a voz, são direitos ligados à personalidade. São direitos fundamentais da pessoa. Esses direitos fundamentais, eles são oponíveis ao empregador. Então, existem limites. Obviamente que, ser filmado sem saber que está sendo filmado, é algo que não contribui nem para a prestação do trabalho, nem para o controle em si. Na verdade, você está ali omitindo que está fazendo um registro da imagem e da voz, muitas vezes dos dois, daquele trabalhador. Então, é recomendável, apesar de nós não termos uma legislação nesse sentido muito clara, mas se recomenda que o empregador diga ao trabalhador que ele está sendo gravado, que ele está sendo filmado. E é também importante que o empregador pondere, porque a gente entra muito numa decisão de gestão. em ponderar em que medida, até que ponto, aquilo dali realmente vai contribuir para a execução ótima do trabalho. Porque muitas vezes o trabalhador que está sendo filmado, como disse e eu falou, ele está numa condição de estresse permanente, de pressão permanente, e isso muitas vezes não é produtivo. Ele acaba não rendendo o esperado. Então, é importante que não só esse trabalhador ter conhecimento de que está sendo filmado, como também essas filmagens serem filmagens feitas dentro de certos limites. Preservar ambientes como banheiros, ou acesso a refeitórios, ou acesso a locais de convivência, que não tem nenhuma relação com o trabalho, portanto, não tem nenhuma razão de fazer algum registro nesse sentido. Então, eu acho que saber que está sendo filmado e limitar o espaço que se está filmando é recomendável, mas cai muito dentro de uma decisão gerencial. E com relação ao uso da internet, a gente vê que muitas empresas limitam ou proíbem alguns sites. Como é que fica? Olha, eu acho que aí você resvala duas situações. O poder diretivo do empregador em querer que o profissional produza, esteja trabalhando, dá acesso a ele à internet para que ele possa realizar o seu trabalho, mas para que ele realize o seu trabalho. E o direito à privacidade, intimidade e os direitos de personalidade. No momento que eu tenho o direito de personalidade, no momento que eu tenho os meus direitos como ser humano, e eu vou entrar na internet para fazer algo que não está dentro da minha relação de trabalho, no horário de trabalho, eu sei que estou fazendo errado. Então, eu não posso dizer que o empregador não pode limitar. Pode. Ele pode dizer quais sites vão poder ser utilizados, observados, ele pode bloquear o Facebook, porque no horário de trabalho não há por que eu dizer que a pessoa vai estar usando o Facebook, salvo se aquela prestação de serviço envolva mídia social. Aí é outra coisa. Eu vou ter que permitir que a pessoa faça e também não posso querer saber o que é que a pessoa está fazendo. Então, a gente trabalha com algumas empresas em que a pessoa trabalha num cargo de gestão, como moda, por exemplo. Dentro do ambiente de moda, a pessoa precisa utilizar a moda, precisa vestir aquela roupa, aquela maquiagem, e ela precisa mostrar que faz isso. Mas, ela mostrar que faz, ela fazer, ela comentar ali no Facebook o que está fazendo, jogar no Instagram, para poder fazer mídia e gerar publicidade para o empregador, não quer dizer que o empregador vai e diz, deixa eu ver agora qual foi a mídia que você fez. Vamos aqui sentar comigo, abra teu Facebook, eu quero ver o que você está fazendo. Aí não pode. Então, se ele vai liberar para que a pessoa faça, ele vai ter que permitir que a pessoa faça da maneira que ela quiser. Se ele não vai permitir porque não está dentro daquela prestação de serviço, aí ele veda, explica no ato da contratação que a internet é para uso exclusivo na hora de trabalho, e que no ambiente, por exemplo, no intervalo de almoço que a pessoa quiser usar a internet, ele deixa o computador completamente liberado para que as pessoas possam fazer uso. Ele pode. Não tem problema. E com relação ao uso do celular, como é que fica? O uso do celular, ele pode ou não fazer parte das atribuições do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador, no exercício das suas funções, ele precisa fazer uso do celular. Quando ele precisa fazer uso do celular no exercício das atribuições, você não tem como fazer limitações ou não tem como fazer tantas limitações. Agora, se o trabalho dele é um trabalho meramente manual, um trabalho em que ele não vai usar aquele mecanismo de comunicação remota, o empregador pode estabelecer limitações. Ou vedar o acesso durante o horário de trabalho ou limitar o acesso para os horários de pausa, de intervalo, e aí a logística disso vai ter que ser estabelecida, muito provavelmente, através de uma decisão de estrutura, de gerenciamento daquele ambiente de trabalho para que o trabalhador ou não possa fazer uso, tem onde guardar, tem onde deixar, ou faça um uso restrito, faça um uso limitado daquele aparelho celular. Então, vai depender muito da função que o trabalhador exerce. Está se tornando algo bem comum, né? Eu já vi várias empresas que ficam... Extremamente comum. E é algo que, assim, é uma situação que o empregador, ele tem que ter ciência. se ele vai dizer, olha, não vai poder estar dentro do ambiente de trabalho com celular, tem telefone fixo, todo mundo consegue fazer ligação ou receber uma ligação, então ninguém vai fazer uso do celular. Para quê? Para limitar acesso a WhatsApp, Facebook, essas redes sociais que são mais comuns nos celulares. Se ele quiser fazer esse tipo de restrição, ele tem que dar um ambiente de trabalho para o trabalhador que ele possa guardar os seus bens pessoais. E o empregador saiba que a guarda daqueles bens, embora seja feita pelo trabalhador, é de responsabilidade do empregador. Então, se há o arrombamento daquele armário e leva um celular do trabalhador, o empregador, ele estava garantindo aquele ambiente, ele vai ter que custar aquele celular. Porque muitas vezes o empregador, ele diz, não, você colocou lá porque você quis. Não, não foi você que quis. Você me obrigou a fazer isso, eu coloquei e levaram o meu celular. Então, assim, é algo extremamente complicado. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre privacidade e intimidade no ambiente de trabalho. E quando o assunto é revista íntima? Como é que fica essa situação? Na verdade, a CLT, ela veda expressamente a revista íntima. Então, é importante a gente fazer uma diferenciação entre a revista e a revista íntima. Quando a revista é uma revista íntima, ela é vedada, terminantemente vedada, independentemente de quem seja o revistado. Agora, a revista não íntima, ela é possível desde que atendidos a alguns critérios, desde que atendidos a alguns requisitos. O que a jurisprudência e a doutrina recomendam para que a revista seja feita de forma regular? Primeiro, que seja uma situação concreta que justifique a revista. Então, dependendo do tipo de trabalho que o empregado desenvolve, por exemplo, trabalhador que trabalha com segurança de valores, trabalhador que trabalha com joias, trabalhador que trabalha em determinadas funções que podem desafiar uma suspeita de subtração ou de prejuízo patrimonial ao empregador, seriam aí situações que justificaria a revista. Então, o primeiro critério é esse, trabalhar numa situação concreta que justifique aquela revista. Segundo, que a revista seja feita de forma indiscriminada, não seja uma revista discriminatória. Eu vou revistar apenas os brancos, não vou revistar os negros, vou revistar apenas os homens, não revistarei as mulheres, vou revistar apenas os que professam determinada religião e não outros. Fazer discriminações na revista também tem sido considerado irregular, ilegal. Então, uma escolha indiscriminada. Os critérios de escolha também são submetidos ao controle. A ideia é que sejam critérios de escolha impessoais, normalmente sorteios ou aleatoriamente, ou fazer revista com todos, ou fazer uma escolha aleatória. Então, também tem sido uma exigência para que a revista possa ser realizada de forma válida. e respeitar minimamente a privacidade e a intimidade do trabalhador. Então, fazer a revista, mas nunca infringindo aspectos da intimidade. Se infringir aspectos da intimidade, mesmo que seja de forma reservada, mesmo que as mulheres revistem as mulheres, os homens revistem os homens, mesmo assim, é considerado irregular. A revista íntima é terminantemente verdade. Não deixa de ser um assunto complexo, né? Muito complexo. Você tem que analisar o caso concreto. Por exemplo, eu me deparei uma vez com uma situação concreta que uma determinada empresa de segurança patrimonial deu conta da subtração de determinados valores e fez uma revista íntima em todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores tinham que ir reservadamente no local, se despir para poder ser revistado, para saber se ninguém tinha levado. E no final das contas, todos ficaram lá. Foi um tempo muito grande. Ficaram muito tempo depois do expediente para poder concluir em essa revista e o dinheiro foi encontrado depois dentro de um banheiro. não foi encontrado com eles, né? Então, existem situações e situações. Nessa situação, feriu, violou a intimidade do trabalhador, foi irregular. Causa, inclusive, danos morais. Quando o funcionário se sentir prejudicado de alguma forma, como é que ele deve proceder? Olha, o empregado, ele tem todo o direito de se negar a fazer uma revista que ele ache irregular. Tá certo? Então, quando a revista for íntima, que é vedada pela CLT, e é até interessante dizer que a CLT trata da revista íntima na mulher, mas é pacífico o entendimento de que é na mulher e no homem. Então, é uma legislação que, embora ela trate da mulher, ela é aplicada para qualquer pessoa. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o trabalhador é forçado em uma revista íntima, ele pode se negar a fazer. E no momento que ele se nega a fazer, não pode ser dada uma advertência, não pode ser dada uma demissão por justa causa pela negativa de conduta, uma vez que a solicitação do empregador é irregular. Aí você diz, mas se ele se nega a fazer, como é que fica? O que é que vai acontecer a partir dali? O pior que pode ser feito é o empregador solicitar, entrar em contato com a polícia para poder verificar se houve a subtração ou não, mas até isso gera contra o empregador a possibilidade de uma calúnia, de imputação falsa de um crime que não foi cometido. Então, esse é um cuidado que quem tem que ter é o empregador, não o empregado. Então, o empregado tem todo o direito de se negar. Quando a revista é uma revista regular, tá certo? Ao empregado ele tem que ter a obediência, porque no momento que eu tenho uma revista regular, ele está vendo que ela se dá sempre daquela forma, já existe fiscalização, já existe o cuidado do Ministério Público e do Ministério do Trabalho de fiscalizar e já é regular, ele tem que cumprir sob pena de indisciplina ou insubordinação. Então, se eu estou numa situação em que está sendo solicitada revista íntima, eu tenho a quem acionar? Ah, tenho. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho e Emprego, eles vão receber denúncias. E no Ministério Público do Trabalho, você pode fazer denúncia pelo site, é uma delação anônima, você faz direto pela internet e você pode acompanhar qual foi o resultado daquela denúncia. Ou mesmo, procurar o sindicato da categoria ou um advogado para ingressar com a medida judicial cabível. Com as novas tecnologias, os empregadores, eles estão mais maleáveis ou continuam ainda bem rígidos? Na verdade, o uso das novas tecnologias, ele... a velocidade é muito rápida e as pessoas muitas vezes não estão muito acostumadas a esse uso. Isso, querendo ou não, altera o modo de ver, o modo de se fazer. Até mesmo nos processos trabalhistas. Era muito comum antigamente você ficar limitado a uma prova testemunhal, alguém que viu, alguém que ouviu. Hoje em dia, a gente já vê filmagens, gravações de áudio, isso é algo mais corriqueiro. E pode se levar em consideração dependendo de como foi feito aquilo dali. Então, assim, o uso das novas tecnologias, ele tem que receber uma adaptação daquela realidade ao ambiente de trabalho. É você saber até onde pode ir, até onde pode exigir, também saber limitar as responsabilidades. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu me deparei com uma situação concreta em que os empregados de uma determinada empresa tinham aberto um grupo no WhatsApp, tinham colocado o nome do grupo como sendo o nome da empresa, funcionários da empresa tal, e adicionou alguns dos trabalhadores. E alguns ficaram de fora. E estes que ficaram de fora, que eram pessoas que não eram queridas por aquele grupo, começaram a sofrer uma série de ofensas através daquele grupo. E o empregador não tinha acesso àquilo dali. Então, veja como há um fator de dificuldade. Como é que você vai imputar o empregador que não tem nenhum controle sobre aquele uso, aquele mecanismo de comunicação remota que é pessoal, não tem controle sobre aquilo dali, embora lá no grupo esteja o nome da empresa, funcionários da empresa tal. Então, é complicado. Em que medida ele poderia ser responsabilizado por isso? Uma vez tomando conhecimento, ele pode adotar as providências, mas enquanto desconhecido para ele, qual é a imputação que eu posso fazer? Então, realmente, nós nos deparamos com situações um pouco nebulosas. Mas tem que sofrer as merecidas adaptações e eu acho que com o tempo elas vão acabar acontecendo. Ok. Agora você vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Faltas não justificadas não são motivo para demissão por justa causa. Esse foi o entendimento dos desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Ao julgarem recurso da empresa de serviços gerais, só serve contra um de seus empregados demitidos depois de faltar ao trabalho. A só serve demitir o funcionário por justa causa alegando negligência por ele ter faltado duas vezes ao trabalho sem justificar a ausência. Mas a empresa não conseguiu comprovar a acusação. Nesse caso, os desembargadores entenderam que somente as faltas injustificadas não seriam motivo para a demissão por justa causa e converteram em dispensa e motivada. o trabalhador deverá receber aviso prévio, décimo terceiro salário e férias proporcionais, além de FGTS e a multa de 40%, que são direitos de quem é demitido sem justa causa. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Bem, gente, agradeço a participação de vocês. Obrigado. E a gente fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br O programa Justiça do Trabalho está disponível no canal do TRT no YouTube. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o número 85 3388 9426. Até mais! Música Música